Chapecoense não resta nenhuma outra alternativa, a não ser partir para o Flamengo, para cima do Flamengo, mesmo aqui dentro da Gávea, tentando surpreender. Rodrigo, a gente que tem a honra de acompanhar aqui de pertinho, esses que são grandes promessas, sem dúvida nenhuma, é muito importante prestar atenção em cada rodada desse Brasileirão Sub-20, porque dessa safra aqui sempre acaba saindo muitos craques para outros clubes, né Rodrigo? Com certeza, principalmente no Flamengo, até porque o Flamengo tem aquele lema no craque, que a gente faz em casa e já saíram vários jogadores recentemente, como o Renier, como o Vinicius que hoje brilham em grandes clubes europeus. Aqui nós temos também alguns jogadores que já estão relacionados aqui, que depois você vai dar escalavações, mas já vou citar alguns aqui, como o Richard e o Gabriel Noga e o Cabral e o Muniz, que já jogaram na equipe de cima, já foram até titulares na equipe de cima, até que o Flamengo teve alguns problemas no profissional e já foram até relacionados e fizeram um bom papel jogando para a equipe profissional do Flamengo. assim como a Chape também já tiveram alguns jogadores aqui, no caso, vou citar um deles aqui, foi o o Busato, o Busato já marcou até gol pela equipe profissional da Chapecoense na Série B, a Chape que libera a Série B, né? Vem bem na Série B e provavelmente vai conquistar aí o acesso para a Série A. Chapecoense que nunca havia até o ano passado sido rebaixada, acabou sendo rebaixada no ano passado, né? O time profissional e aí está buscando a volta à Série A, a elite do futebol brasileiro, como disse aí o Rodrigo, está em primeiro lugar, então está certo. Tem gol aí do Buseto, que é um dos jogadores que vai estar presente aqui hoje em campo pela Chapecoense, que já anda jogando aí pela equipe profissional da equipe de Santa Cáceria. Duas equipes reunidas ali, vamos confirmar o trio de arbitragem também já já. Vamos confirmar logo o Flamengo, para você que está acompanhando pela Websport TV, essa aqui é a décima terceira rodada do Brasileirão Sub-20, o Flamengo vem a campo com João Fernando, número um, Richard, número dois, Gabriel Noga, três, quatro, Milani e com a número meia dúzia, o Ítalo, na lateral esquerda. No meio campo, o Matheus, com a número cinco, o sete, oito, Daniel, oito, número dez, o Max, na frente, o Rodrigo Barros, o número onze, da equipe do Flamengo. Esse é o rubro negro que enfrenta a Chapecoense. Vamos confirmar então a escalação da equipe catarinense, porque a bola já já vai estar rolando. No gol, Pavan, número um, número dois, André, três, Francisco, quatro, João e o número meia dúzia, o Mancha. Com a número cinco, Thiago Coser, sete, Jadson, oito, Bruno e o número dez, o Rafael. E na frente, o Busato, como disse agora há pouco o Rodrigo, o Busato, número nove e o Paulinho tem a número onze. Essa é a Chapecoense que tá aqui hoje pra encarar o Flamengo, encarar o Mengão. Árbitro, o trio de arbitragem hoje presente é o Daniel Vitor, auxiliado pelo Daniel de Oliveira Alves e também pelo Guilherme Vargas. Esse é o trio de arbitragem. Então, Daniel Vitor será o árbitro que hoje vai atuar aqui entre Flamengo e Chapecoense, Chapecoense e Flamengo. A bola vai sair com o Flamengo, já tá lá no centro do gramado, o número nove, Rodrigo Muniz. É tarde de muito futebol, é o WebSport TV, aonde o campeão joga aqui. Daqui do meu lado, o Rodrigo Sullivan, que já já traz também mais detalhes pra gente. Você não pode perder nada desse Brasileirão Sub-20. No momento em que é executado agora um minuto de silêncio e já já então a bola vai rolar aqui no Estádio da Gávea. A bola vai rolar aqui no Estádio da Gávea. Apita o árbitro, começa a partida na Gávea. Flamengo e Chapecoense valendo a décima terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Primeira falta marcada pelo árbitro, falta cometida pelo número dois, o André da Chapecoense, em cima do lance do Daniel Vitor. Marca a primeira falta da partida. Flamengo vai tocando bola no seu campo de defesa. São os primeiros movimentos de Flamengo e Chapecoense em situações completamente diferentes da tabela. Se você tá ligando agora com a gente, lembrando que esse campeonato classificam-se nessa primeira fase oito equipes das vinte equipes que estão disputando, ou seja, vem o Flamengo aqui no ataque, já já eu confirmo, olha aí a primeira tentativa, chega a zaga da Chapecoense e agora dispara ali pela linha de lado. Então, voltando a como funciona a classificação no Sub-20, o Flamengo, por exemplo, está na sexta colocação, está dentro do G8 dos oito times que se classificam pra outra fase, aonde começaria então a fase de mata-mata e completamente na posição contrária, a Chapecoense segue em décimo nono, lá embaixo da tabela buscando a reabilitação, Chapecoense que perdeu pro Botafogo na última rodada. Vem o Flamengo pela direita, a tocando uma latricha, prefere recomeçar até o lateral esquerdo agora aqui no domínio, boa virada ali do Carlos Daniel, é a tentativa pela esquerda do Flamengo, o cruzamento voltou pro Carlos. Ainda ele tem um todo, tá pro Ítalo, tava esperto no lance do André, e o de lado é, venceu pro Flamengo, o Flamengo tá gostando desse lado esquerdo no início do jogo. Lateral o Carlos Daniel vai tentar ir atrás e aí protege bem o zagueiro da Chapecoense, o João. O Flamengo, ô Rodrigo, já começou ali a mostrar que o caminho das pedras a início é pela esquerda. Cruzamento pra dentro da área, vamos ver quem tira, chega e corta de qualquer jeito, o João. Fica ainda a Chapecoense com a bola, ela é distribuída aqui na esquerda pro Paulinho, vai esse que cê tá vendo é o capitão da equipe da Chapecoense, ganha o lateral depois de dominar ali, é o Rafael, o número dez da Chapecoense. Sem dúvida nenhuma, como a gente sempre comenta sobre, sobre a temperatura climática, é muito importante frisar que hoje tá muito bom, como na última transmissão aqui, entre Flamengo e Santos, que o tempo estava bem similar ao de hoje, nublado, sem nenhum calor forte, sem sol, tudo tranquilo, a rolar o futebol entre Flamengo e Chapecoense, que já vem de novo a equipe do Flamengo tocando bola no seu campo de defesa. Gabriel Noga, espera a marcação, abre de novo na esquerda, vai de pé em pé o Flamengo girando essa bola. E aí, o novo arremesso que o Ítalo se adianta pra cobrança. Flamengo que vai tentando impor o seu ritmo de jogo, joga em casa, tem outra situação na tabela, então mais do que natural, tomar a iniciativa ainda mais do jogo, como disse agora há pouco, Rodrigo. E aí, o árbitro tá marcando uma falta de ataque do Flamengo. Ué, Rodrigo, você que tá aí com a gente desde o início, tá acompanhando que é uma Chapecoense que espera o Flamengo no seu campo, pelo menos até o momento, né? Com certeza, a Chapecoense vai vir aqui pra jogar de contra-ataque, pelo menos é a postura inicial adotada, até porque o Flamengo, por jogar em casa e por ser o time que está na frente, na tabela, tem a obrigação da vitória, assim como acho Chapecoense busca somente uma recuperação. Justamente pelo peso da camisa, então o Flamengo vai realmente tomar as redes, mas a chance é perigosa nos contra-ataques. O Flamengo vai tocando bola, recomeçando lá atrás com o goleiro João Fernando. O Flamengo que sempre tem o histórico de revelar grandes goleiros, a gente também disse isso na última transmissão, não é diferente hoje. O Flamengo que tem aí o Hugo Souza fazendo grandes atuações pela equipe titular, deu aquela vacilada, né, Rodrigo? Sinal, deu aquela vacilada, sinal, o goleiro do sub-17 do Flamengo é muito parecido, inclusive, quando ele, quando ele, quando ele foi jogar, fiz o jogo aqui, quinta-feira do Flamengo, sub-17, e o goleiro muito parecido, até foi, bom, botaram o Hugo Souza de volta no sub-17, mas não, era um semelhante, o novo Hugo Souza mais uma, uma promessa que tá se concretizando e ainda parecido fisicamente com o Hugo Souza, que já atua entre os profissionais, enfim, é um Flamengo sempre revelando muitos talentos, inclusive, toca a bola chapecoense pela direita, lançamento veio pro meio e aí fica muito tranquilo pra o Richard, que faz o domínio, dá uma penteada na bola, vai tocando agora com o Gabriel Barros, ele tá novo, aonde o Richard e aí ele meio que pisou na bola, meio foi empurrado, o árbitro tá parando e marcando, foi falta, né Rodrigo? Foi, foi falta, a falta meio marcado, apesar do Richard ter pisado na bola, o jogador da Chape se apavorou e acabou acertando o jogador do Flamengo. Contou com a sorte o Richard nesse momento, que tava em cima do lance do Daniel Vitor, porque como a gente reparou, acabou meio que pisando na bola, mas a falta foi pra Ítalo. Vem dominando aqui pela esquerda, faz a tabela até onde tá recluso aqui o Carlos Daniel e a bola vem toda pra zaga de novo, pra recomeçar pela equipe rubro-negra. Gabriel Noga, trabalha de novo com o Milani, Milani abrindo pro Ítalo, Ítalo faz o lançamento e aí bateu na mão do jogador do Flamengo, o árbitro tá dando vantagem, agora sim, parou o lance, se marcou a falta, ela pegou no braço, tava com o braço muito esticado ali o jogador do Flamengo e a falta de ser cobrada, tá aí o número três, o Francisco. Falta bem marcada, inclusive, hoje a nova regra é assim, né? Bateu o jogador, abriu o braço e foi um fato bem assinalado pelo Daniel Vitor. Aliás, o que tá dando um problema, essa nova regra? A gente tem acompanhado em várias rodadas do campeonato brasileiro a questão da interpretação, muita, realmente, após a dança da bola na mão, muita confusão até acertarem nesse momento a regra corretamente, né, Rodrigo? É, porque vai haver, vai haver, quando se muda a regra, né, até porque esse advento do VAR hoje em dia, vai se haver uma adaptação ainda, ainda tem um tempo da adaptação e com certeza a arbitragem pro ano que vem, né, que vai tá, vai tá, algumas coisas vão ser, serão adaptadas e com certeza vão ter algumas mudanças e tendência a melhorar. O Flamengo sai jogando errado, a chapa se tenta, a bola vem na esquerda, o cruzamento do Mancha, mergulhou bem ali, o João Fernando ficou com ela e aí pra você acompanhar, ó, com coragem, se passa do João Fernando, tava livre ali o Busato, pra poder fazer o primeiro da chapa, saída errada do Flamengo, hein, Rodrigo? Busato que não é bobo, né, como eu já falei, já marcou até quando profissional e tava ali, saída errada, mas o Flamengo volta pro ataque. O Flamengo tenta sair pro jogo, o Ato tá parando e tá marcando mais uma falta pra equipe rubro-negra e escapando ali pra fazer a jogada e sair em grandes condições o atacante do Flamengo, me parece, do Rodrigo Muniz, foi ele mesmo que sofreu a falta, o Daniel Vitor em cima do Lama e marcou pra equipe do Flamengo. Toca a bola, Richa, fez o bom drible, é bom jogador no lateral, aí ele tentou dar um tapinha na frente, ficou de graça pra Chapecoense. Volta o arremesso pro Flamengo, o Flamengo vai tentando apertar um pouco mais. nesse início de primeiro tempo de, por enquanto, zero pro Flamengo, zero, Chapecoense. Richa, toca um pouco mais atrás, aliás, bem mais atrás até onde tá o Milani. Conta muito com a sua zaga ali, o Flamengo adiantada, fazendo esse passe até chegar na melhor condição ali na frente. Tá aí o Richa, tentou dar uma pedalada, perdeu, e aí dominou bem no lance, saiu com ela, o Paulinho, e despachou ali pra esquerda, o Apto tá marcando o empurrão do Buseto, ou melhor, do Busato. Não é Buseto não, né, Rodrigo? É Busato. Busato, Busato. Se por cima você falou antes, era mais um motivo pra eu não confundir, mas tá certo. Lá vem Ítalo. Flamengo pela esquerda. Vai se fechando bem a Chapecoense, aguardando esse Flamengo que, por enquanto, vem só de pé em pé. Não arriscou pro gol de longe, nem fez balãozinho pra área. É tudo de pé em pé. Agora sim, foi só falar o lançamento, sai do gol bem o pavan e fica com ela pela equipe da Chapecoense. É o WebSport TV, trazendo todas as emoções do Brasileirão Sub-20. Nessa que é a décima terceira rodada, se você ligou agora com a gente, vem comigo, Pietro Bona, e aqui ao meu lado, Rodrigo Sullivan nos comentários. Olha o Flamengo levantando bola, cabeçada, respondeu ali a equipe da Chapecoense. A bola fica no vem e vai. E aí, despacha lá pra frente a zaga da Chapecoense. Fica muito vem e vai nessa... Nossa, que drible de qualidade. Saiu muito bem ali o Gabriel Barros. E a bola fica agora com o Daniel Cabral. Gabriel Barros. Já deu uma pedalada. Agora ele dá mais um corte pra dentro. Fez o levantamento. A zaga da Chape rebate de cabeça pela linha de lado. Lateral é pra o Flamengo de novo. O Flamengo abusando das jogadas aéreas, já tentando sempre, mas a zaga da Chape sempre muito firme ali, cortando sempre os lançamentos do Flamengo. Vamos chegando a nove minutos. O Flamengo tenta apertar um pouco mais. Agora o cruzamento do Richa bateu em cima do Bruno e vai pra escanteio aqui pela direita. Então o Flamengo tenta ser um pouco mais agressivo. Quem tá pra cobrança ali, cobrou curtinho. Foi com o Richa. Vem o Flamengo ainda pelo setor direito e aí por baixo vem a Chape e corta bem. E vai tentar puxar um contra-ataque. O árbitro em cima do lance marcou a falta. Não chegou a cair no chão o número 7, o Jadson. Agora sim. Primeiro cartão amarelo pra você acompanhar ali a dar o tapa e ir embora. E aí chegou em cima dele o Matheus Alves e fez a falta. Cartão merecido, né, Rodrigo? Sim, cartão bem aplicado. Cortou o contra-ataque, né? Cartão bem aplicado pelo Daniel Vitor, um antijogo, né? Então, um antijogo. Cartão amarelo foi bem aplicado. Tá em cima do lance pra você não perder nenhum detalhe aqui pela Websport TV. A cada imagem, cada lance, o mais próximo possível. Pra você não perder nada. Toca o Flamengo depois da bola perdida da Chape. Falta mais uma falta agora da Chape pra parar o jogo. Não teve cartão pro João, não. Tudo bem que também tava bem mais atrás do que agora há pouco, quando foi contra o Flamengo. Mas, enfim, falta já cobrada. Vira tudo aqui com o Richard. E que tenta dar um passe à frente até onde tá colocado o Rodrigo Muniz aqui na frente. Ele domina, tem espaço, bateu e com o peito na bola caindo ali o Pavão. Uma bola, um tanto. Olha aí, pra você acompanhar a perna direita e com o peito o Pavão. Mas tava nela, tava tranquilo. Saiu o Francisco, dispara lá pra frente. Vem e domina, ou melhor, toca de cabeça o Ítalo. E aí, na tentativa da tabela, o Carlos Daniel não conseguiu devolver bem. Rodrigo, já ia falar o nome do seu pai, mas, enfim, isso aí você já tá acostumado? Pra quem não sabe, o Rodrigo Sullivan, filho do grande compositor, o artista Michael Sullivan. Então, vira e mexe, já tá acostumado aqui. Então, vamos confirmar aí que passamos do 10 minutos da primeira etapa. Sem dúvida nenhuma, um Flamengo muito mais ofensivo, né, Rodrigo? O Flamengo aluga o meio-campo, né? Parece até um jogo de... Apesar daquela boa chance da conta tá na saída errada do Flamengo. O Flamengo aluga o meio-campo e domina as ações todas do jogo, né? Impressiona, de uma forma até um pouco procurando as pontas e cruzamentos. Teve agora a boa chegada do Rodrigo Muniz, mas somente foi a única boa chegada dele. O chute não saiu muito forte, mas o Flamengo até de forma desordenada tá procurando um ataque. Vamos ver se se organiza mais. Vem a equipe do Flamengo pela direita, é ali o Gabriel Barros. Ele passa a bola até onde tá o jogador, que era o Gabriel Noga. Virou tudo com o Milani. Milani dando mais atrás pro goleiro João Fernando. Zero pro Flamengo, zero pra Chapecoense. É a décima terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Domingo nublado aqui no estádio da Gávea, o Mengão tentando impor seu ritmo. Vem o Richard pela direita. Temperatura agradável. Temperatura mais do que agradável pra toda essa garotada aí correr e correr bastante. O Flamengo vem correndo. Ítalo fez o lançamento. Faz o domínio de graça ali pra equipe do Flamengo, o número dois que é o André. Bobiou já ficou com o Flamengo, o Ítalo. E aí toca de novo com o Milani. Milani faz o passe até onde tá o Gabriel Noga. E a bola vem aqui pela direita pra o recomeço do Gabriel Barros. Sempre penteando a bola. Procura alguém, reclama que não tem ninguém pra jogar. Deu de novo pro Gabriel Noga. Aí sim, Richard, pela direita. Tocou curtinho. Até onde tá o Daniel Cabral. Passou pro Gabriel Barros. Deu na frente pro Richard. Deu um drible bonito. Tá na área. Despacha de qualquer jeito. A zaga da Chapecoense. Quem chegou chutando até amanhã ali foi o João. Nossa, uma caneta aí, Rodrigo. Sim. O Richard. As melhores ações é do Flamengo aqui, justamente pela direita aqui com o Richard. Que já jogou também no profissional. Grata a surpresa do Flamengo. E o Flamengo vem pressionando aí. E vai pra cobrança o Richard. Deu um bom drible ali. O Barros. Ela ficou de graça pro Flamengo. De novo. Daniel Cabral. Tá no meio de três. Tenta sair. Foi travado. E recupera a bola a Chapecoense. Bola aqui na esquerda com o jogador. Que é o Paulinho. É esse aí. Número onze. Deu um passe na frente. Vamos ver se dá pra chegar. Tava muito adiantada. Ela vai pela linha de lado. Pra você acompanhar o detalhe aí, ó. Aí foi o Rodrigo. O Daniel Cabral fazendo um lance de efeito ali. É esse um lance. A Chape tá um pouco assustada, né? Com o jogo. Até pelas circunstâncias, né? Pegando o Flamengo que busca aí uma vaga. Chape, o Flamengo aluga. Como o Flamengo aluga o meio-campo. E pressiona até vamos em busca do gol. Só de forma um pouco desordenada, né? Apesar de que a melhor jogada do Flamengo é pelo Richard aqui pela direita. Na saída aqui pela direita. Toca a bola de novo no seu campo de defesa. A equipe do Flamengo vai segurando como pode a Chapecoense. Um Flamengo que tenta se impor. Mas uma Chapecoense bem fechada. Se a Chapecoense que é realmente uma equipe que precisa melhorar na competição. Mas é claro que encarar um Flamengo aqui dentro da Gávea não é fácil para nenhuma equipe. Toca a bola Gabriel Noga. Sempre passando para o tetor de oficina. Tá aí o Ítalo. Deu o passe até onde está o Daniel Cabral. Acabou de fazer uma graça agora há pouco mostrando qualidade. O número 8 do Flamengo. Milani. De novo para o Gabriel Nego toca. Chapecoense. Faz isso aí, ó. Fecha lá atrás e despacha quando pode. Milani. O Flamengo esbarrando sempre nesse ferrolho da Chape ali no meio. Quando tenta pelo meio esbarra no ferrolho. Quando tenta pela ponta vai melhor. Por isso que o Richard acaba sendo a melhor opção aí pela direita às vezes. Contra uma Chapecoense bem fechada como a gente disse. O Flamengo era buscando ali lá na frente o Carlos Daniel. E agora não evitou a saída o Jadson da Chapecoense. O Flamengo já se antecipou, já cobrou. O Atro mandou voltar, porque tem duas bolas em campo aí para você acompanhar. O Jadson já tinha saído com bola e tudo. E o lateral para a equipe do Flamengo. Enquanto a Chape puder segurar esse 0x0, para eles está excelente, né, Rodrigo? Com certeza. Até porque para eles é um bom resultado, né? Para estar com o Flamengo assim fora de casa. Eu acho que para eles que vendem uma derrota, inclusive, para botar fogo em casa, é um excelente resultado. Vem o Flamengo. Tocando bola, Milani. Falta talvez um pouquinho mais de rapidez ali. Dessa frente, Matheus Alves. Deu o passe na direita para o Lecha. Ele trabalha essa bola de novo lá atrás, até onde está o Milani. De graça para a Chapecoense. Contra-ataque é com o Jadson. Deu boa bola na frente. Olha o Buzato, levantou por cima. De cabeça, embaixo da trave, o número 5, Matheus Alves. Olha para você acompanhar o primeiro da Chape, que estava todo desenhado. O Tapinha com desprezo. Me parece até que foi quase um passe. Nossa, mas quase, quase o primeiro. Já, já o Rodrigo fala. Porque vem escanteio. É, Rodrigo, quase 1x0, Chapecoense. Pois é, o único modo da Chape chegar. Exatamente, foi um contra-ataque. O Max quase conseguiu o toque. Não sei se ele tentou encobrir ou tocar para o gol. Já cobrado de perna esquerda. Subiu. Tira a zaga do Flamengo. Voltou para o cartão da Chape. Ainda bola para o meio. Bota a Bela. Vai vir cruzamento. Despacha Milani para escanteio. A Chapecoense bota as garras de fora. Quando tem oportunidade. É porque a Chape está lá atrás que não vai pressionar também. É um time aí para buscar também o seu lugar ao sol, né? Se buscar os gols. Exatamente. Tudo é válido no futebol. Levantamento para a área. Vai sair João Fernandes. Um sopo. E ela sobra aqui na direita. A Chapecoense mostrou que sabe fazer contra-ataque. Se não fosse o Matheus Alves, estaria 1x0 para a equipe de Santa Catarina. O lateral juiz, o árbitro Daniel Vitor, disse que a Chape é então do Mancha. Esse lorinho número 12. Está aí o Mancha. Já bateu com o Jadson. Recebeu o Mancha. Despacha. Sem dó nem piedade. Joga para a linha de lado o Gabriel Noga. A importância da seriedade lá atrás. Está aí o Mancha. Faz a cobrança. Tabelou com o Jadson. O Jadson recebe a marcação. Mancha passou para ele. Não, ele domina e aí ele acaba deixando de graça com a zaga do Flamengo. Chutou lá para frente como deu o Gabriel Barros. Nova falta. E agora? E parecia que o árbitro... A falta foi do Daniel Cabral, número 8 da equipe do Flamengo. Quem chegou empurrando ali foi o João. O árbitro não deu cartão. Segue já cobrada pelo Flamengo. Está aí o Matheus Alves. Ele que agora há pouco salvou a Barra do Mengão embaixo da trave. Zero para o Flamengo. Zero para a Chapecoense. A Websport TV. Levando até você ao lado da Maicujo. Ao lado da CBF. CBF e Maicujo. Trabalhando em conjunto com a Websport TV para levar até você o que há de melhor desse, que é o Brasileirão Sub-20. Em sua décima terceira rodada. O Flamengo não saiu do zero. Por enquanto vai tentando, mas esbarra numa Chapecoense bem armada lá atrás. Toca a bola a equipe da Chape com o Paulinho. Cabeçada foi dada ali. Você viu o do capitão, o Rafael. Tentou o Paulinho de novo. O passe na esquerda. Ela vai pela linha de lado. É apenas o arremesso manual para a equipe do Flamengo. Rodrigo. Vamos chegando até a metade dessa primeira etapa. Se você pudesse dizer o que faltaria para o Flamengo, mesmo mandando o jogo como você já frisou para a gente. O que falta nesse algo mais aí para sair, para tirar o primeiro zero do placar? Falta um pouco de velocidade, né? Usar mais as pontas, porque pelo meio está difícil. A Chape bem postada na defesa. Um ferrolho aí feito pela Chape. E os contra-ataques da Chape rapidíssimos, por sinal. Se você dizer que as melhores chances, na realidade, foram da Chapecoense nos contra-ataques. A melhor chance do jogo, a gente realmente tem que frisar que se não fosse o Matheus Alves, daria um a zero Chape. Isso é verdade. Então, a Chapecoense veio com essa proposta mesmo de jogo, de ficar atrás no ferrolho lá e sair nos contra-ataques. E com jogadores muito bons, contra-ataques rapidíssimos que a Chape vem fazendo. O Flamengo precisa se movimentar mais, precisa de mais velocidade. E justamente abusar um pouco da sua categoria, de melhor categoria dos seus jogadores para chegar e fazer o primeiro gol aí. Ou a Chape continuar nesse mesmo ritmo para conseguir também obter um sucesso. E vem a Chapecoense lá pela direita, tá aí o Jadson. É bom jogador o número 7. Olha aí, ia tentando fazer o drible no Ítalo. Mas aí ficou o lateral para o Flamengo. E o lateral cobrado lá para frente, o Flamengo busca o ataque de novo. Quem domina aí é o Francisco. O Flamengo, lá na frente, ou melhor, lá atrás chutando tudo para frente, o goleiro Pavan. A bola ainda fica com a equipe do Flamengo, muito perde-ganha. Flamengo que vem, como você que ligou agora, pode não saber, mas vem aí de uma sequência, vinha com uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Mas na última rodada, como foi um clássico contra o arquirrival Vasco da Gama, um para o Flamengo, um para o Vasco. Então, ou seja, quer reencontrar a vitória do Flamengo hoje contra essa Chape que está em 19º. Está aí o Richa, fez o passe até onde está o Noga. O Noga toca onde está o Milani, o Milani já olha o Ítalo. Ou melhor, o Ítalo não, o Matheus Alves, que já voltou no Milani. Chapecoense não adianta a sua primeira linha em hipótese alguma. Todos os jogadores da Chape, todos no campo de defesa. Está aí o Richa tentando arrumar espaço, fez a tabela, chega o Mancha e domina. E aí, despacha lá para frente, porque um chute pode virar um lançamento. Onde é que está o João Fernando? Deu um bicão para o alto. Subiu de cabeça a Chapecoense, ela fica, rebate para frente o Flamengo. É para a corrida do Rodrigo Muniz, ele briga. E o árbitro está marcando uma falta para desespero ali do André. Falta meio marcada, né, Rodrigo? Sim, foi falta bem marcada, apesar de me ensinar um pouco do Rodrigo Muniz. Acabou ficando um pouco assintoso, né? Mas a falta foi bem marcada, porque impediu o progresso do jogador do Flamengo. E quem está nela é o Daniel Cabral. Vamos chegando aí já a pouco mais da metade desse primeiro tempo. 23 minutos a primeira etapa. E, por enquanto, zero para o Flamengo, zero para a Chapecoense. O Flamengo vai buscar essa bola lá no alto. É primeiro chuveiro na área. Vamos ver se assim pode funcionar. Porque o torcedor que está acompanhando, sem dúvida nenhuma, quer logo o primeiro gol aqui na Gávea. O Ita alcança lá com o Richa, capitão do Mengão, número 10. Vamos ver quem vai levantar. Pode ser tanto o lateral esquerdo quanto o direito. Vamos ver quem vai para a bola. Olha para a área fixamente o Richa. O Daniel Vitor, árbitro, autoriza. Vamos ver. É o Richa, perna direita. Tentou. Dominou o Rodrigo Muniz. E aí ela fica muito tranquila para a defesa do Pavan. Podia ter tentado montar essa bola na área aqui pelo Flamengo. Ou não, Rodrigo? Sim, podia ter tentado. Muita gente na área, né? Pois é, ficou um pouco apertado ali. Boa intervenção do goleiro Pavan. A Chapecoense vem tentando ali pelo meio. Chegou a parecer que solou tudo ali. O árbitro disse que não. Então segue o jogo. Bola atrasada para o goleiro Pavan. Chuta lá para frente. Escora de cabeça. O número 9 da Chapecoense, o Busato. E aí faz um bom corrupio ali no meio. Teus Alves fez o lançamento. Mancha, cabeça corta. Ela vem para ele de novo. De novo, de cabeça ou mancha. Richa. Recebe a marcação dos adversários. E recomeça tudo lá atrás com o João Fernando. Gabriel Noga. Chape que nesse momento subiu um pouco as linhas, né? Está pressionando o Flamengo aqui atrás agora. Tentando aí sobressair a equipe do Flamengo. De uma Chapecoense nada boba até o momento aqui na Gávea. Muito bem armada. E a bola vem pela esquerda com o Ítalo. Ele recebe a marcação do André. Fez a tabela. E aí? Não conseguiu dar continuidade. É apenas o tiro de meta. Para a equipe da Chapecoense. O Websport TV. O campeão joga aqui. Eu falei. O Flamengo de forma desordenada, entendeu? Tentando justamente chegar ao ataque de qualquer jeito. Precisa um pouco de organização tática. Apesar da Chape jogar no ferrouro. Está bem fechada. O Flamengo está precisando de um pouco de organização tática. Chegar. No momento em que o Álvaro está marcando uma falta aqui para o Flamengo. A Chapecoense agora, Rodrigo. A gente sabe que embora esteja bem armada isso aqui. Ele está abusando um pouco dessas faltas teoricamente bobas. Mas daqui a pouco o Álvaro tende a distribuir cartão amarelo se isso continuar. Sim, com certeza. Lançamento do Ítalo. Olha o Mancha. Deu de cabeça. Tinha atrás dele salivando nessa bola o número 11 o Gabriel Barros. Mas ele espertamente deixou de cabeça com o goleiro Palavã. Que estoura tudo lá para frente agora. Mas é o que eu estou te falando. O Flamengo justamente dá esses balões lá para a área. Totalmente sem nenhuma função. Esse balão que não atinge ninguém. Geralmente sobra para os zagueiros da Chape que conseguem fazer a intervenção. Ou então para o goleiro Palavã. São dois zagueiros altos da Chapecoense. Tanto o João quanto o Francisco. Tem muito boa estatura o que facilita esse balão. Mas olha o Flamengo vindo agora com o Gabriel Barros. Pode ser um bom momento. Ele vem com a perna esquerda. Deu o passe na direita. Despassa a água da Chape. Depois da tentativa de cruzamento do Max. O 10. Olha aí. Matheus Alves. Deu na esquerda. Era para a tentativa do Carlos Daniel. Mas ele já perdeu. E a Chape vem com perigo. Sempre no contra-ataque. O lançamento. Aí o João. Nossa. Eu vi uma ombrada fora do lance ali. Do Milani. No Busato. Busato. Não. Mas a princípio. O próprio Busato. Tinha dado a ombrada também. O Atro bem no lance. Deixou o jogo seguir. Apenas uma impressão. No momento. Mas enfim. Jogo normal. E aí o Atro está parando. Me parece que vai vir algum cartão ali. No banco de reserva. A Chapecoense. Tem muita gente gritando. Ele está mandando. Ah sim. O Daniel Vitor está irritado. mandando um dos jogadores do banco de reserva sentar. Porque estava muito, muito pedindo falta naquele momento do Busato. E o Atro foi nitidamente dizendo a ele. Tem capitão aqui de vocês. Apontou para o braço. Na abassadeira. Ou seja. Quem se dirige a ele é o capitão. Está correto, né Rodrigo? Claro. Aquela turma ali que fica cornetando. A turma do banco. A gente fica sempre cornetando o Atro também. Então pressionar o Atro também. É marcar certas faltas para a Chape. Apesar de que o Atro está conduzindo bem a partida. Então não vejo nenhum problema para isso. Como sempre segue o Flamengo pressionando. E a Chape perigosíssima nos contra-ataques. O Flamengo de forma muito desordenada. Não consegue. Abusando do balão. Na área. Sempre pela direita. Quando consegue uma boa jogada pelas pontas. Faz boas jogadas. Consegue bons lances. Mas mesmo assim não cria muito boa coisa. E não finaliza. A única finalização foi aquela do Rodrigo Muniz. Que foi muito fraca. A Chape nos contra-ataques sempre mais perigosa que o Flamengo. Nesse momento que o Atro para. Para esse tempo técnico. Para os jogadores beberem aquela água. Receberem algumas instruções. Cada um em seu banco de reserva. Mas lembrando que o Busato ficou ali. Caído. Foi precisou de atendimento. Aí para você acompanhar alguns lances. Essa boa saída do João Fernando. Na frente do próprio Busato ali. Boa atuação do goleiro do Flamengo até o momento. E esse lance. Olha. Esse aí foi o melhor. Ah não. Foi um lance muito parecido. Mas foi uma falta em cima do Jadson. Eu achei que ia mostrar o lance. Em que o Flamengo quase tomou gol. Agora você acompanha aí o chute do Rodrigo Muniz. São os momentos do primeiro tempo. De até agora zero. Para você acompanhar. Esse era o momento ao que eu me referi. O passe do Jadson. Um toquinho por cima. Sim. Esse foi o melhor. Rafael que era a bola para chegar até o Busato. E aí o Matheus Alves. E agora não é replay não. Vem a Chape pela esquerda. Bola na linha de fundo. O cruzamento e a defesa do João Fernando. Adiantou demais ali. O Paulinho. Olha aí para você acompanhar. Cruzou para a sorte do João Fernando. Veio na mão dele. Mas é bom o jogador no número 11 da Chape. Mancha. Ganhou na dividida de cabeça. Deu um passe à frente. Olha a Chape querendo aprontar. Tentou fazer a jogada do Paulinho. Veio por cima ali. E por baixo o Richard. E o Flamengo fica com a bola. João Fernando. Daniel Cabral. É pressionado. E aí foi tentar sair bonito. É aquela coisa, Rodrigo. Impressionante como a cultura hoje. Em outras transmissões. Já citei isso também. A cultura hoje é sair jogando. Agora nem sempre. Essa questão de sair. A moda Barcelona. É a melhor opção. Está aí a bola para a Chape, por exemplo. Isso os técnicos também fazendo desde a base. Justamente para trabalhar isso. Porque no profissional se faz assim. Então isso é normal. Também se atuar desse jeito na base. É claro que como são jogadores novos. Experientes às vezes acontecem algumas falas. Se não, o profissional acontece. Imagina na base. Olha o cruzamento do Jadson. Passa por todo mundo. E fica para o tiro de meta da equipe do Flamengo. Zero para o Chape, para a Chapecoense. Zero para o Flamengo. Décima terceira rodada do Brasileirão Sub-20. O Flamengo está na sexta posição. O Chapecoense é a décima nona. Se você ligou com a gente. Eu sou Pietro Bona. E a meu lado, Rodrigo Sullivan. E toda a equipe de Rodrigo Santana. A equipe da Websport TV. Ao lado da CBF TV. E também da Maicujo. Transmitindo o que há de melhor do Sub-20. Do Nacional Sub-20. O Brasileirão. Ganha o arremesso lateral. A Chapecoense. E a cobrança é do Mancha. Lançamento com a mão lá para o Busato. Domina ali. O Gabriel Noga e o Busato mais uma vez ali. Foi falar alguma besteira para ele o Gabriel Noga. O Busato está tentando arrumar um espaço nessa zaga de qualquer maneira. Mas nesse momento é apenas o tiro de meta que o João Fernando já cobre. E agora que a regra mudou. Pode sair essa bola aí que você está vendo dentro da área sem o menor problema. Não como antes que o tiro de meta tinha que sair da área. Para outro jogador poder tocar a bola. E veio o Flamengo com o Paulinho. Ou melhor, Gabriel Barros. Gabriel Barros deu na frente. Daniel Cabral foi apostar corrida. E aí o Francisco jogou pela linha. Olha aí, para você acompanhar. Talvez não fosse a melhor opção de apostar a corrida. Mas o Francisco jogou para novo escanteio. Pode ser um bom momento para o Flamengo. O Francisco está dentro a tudo ali, Rodrigo. O Francisco não está piscando na frente do ataque do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser esse escanteio. Quem está ali com a perna esquerda me parece que é o Matheus Alves. Ele parece muito ídolo. Vamos ver se vai curtinho ali no Richa. É provável. O Richa está ali. Já com a mão na cintura para guardar a bola. É o Flamengo na jogada ensaiada. Ou então, a princípio é para o alto mesmo. Perna esquerda na bola. Levantamento. Subiu a zaga da Chape. E tentou afastar. Mas quem domina é o Gabriel Barros. Recomeça o Flamengo. Ítalo jogou para a área. Rodrigo Muniz. Dispasse a zaga da Chape. E ela fica tranquila para o goleiro Pavão. O Rodrigo Muniz subiu com aquele... Com aquele sentimento para a gente que estava vendo. Que ia jogar lá no outro canto do goleiro. Não. Preferiu. Fez o certo ele, Rodrigo? Preferindo escorar para o ataque? Tentou o passe, né? Mas o ideal era mesmo tentar o gol. Já que subiu por isso, né? Ele tentou o passe. Mas a zaga da Chape é sempre bem postada, né? Então, como eu falo... O Flamengo tem que finalizar mais, né? E aí aposta corrida o Gabriel Noga com o Paulinho. É o Flamengo no seu campo de defesa. Esse aí é o goleiro João Fernando. E vem fazendo uma boa partida. Não tem com quem jogar. O goleiro, então, vai segurando a bola. Vai procurando uma melhor alternativa. E agora sim, ele joga lá para frente para disputar. Lá no alto, o Rodrigo Muniz. E aí parece que reclamou ali de algum tipo de... Aí para você acompanhar. Ele subiu. O jogador da Chape ali fez alguma... Futebol. É, jogo de contato, né? Está aí o Richard. Pareceu empurrar o Rafael. O Hapto disse que não. O Richard domina. Até onde está o Ítalo. Faz a tabela com o Carlos Aniel. Está aí o Carlos. Passou até onde está colocado o Matheus Alves. Fez o levantamento. Está sozinho o Barros. Está aí o Barros. Jogou para o meio. O chute do Rodrigo Muniz. E ela não foi legal. Parecia haver um desvio. Mas o Hapto está dizendo que não. Para você acompanhar. Perna direita. Está em cima. Você falou agora há pouco, né, Rodrigo? O Francisco estava... O Francisco é o carrapato desse ataque no Flamengo. Ora no Rodrigo, ora também no Gabriel Barros. Pois não, Rodrigo. Mas até que o Flamengo conseguiu uma boa intervenção, como falei. Pela ponta, ao invés de dar aquele balão, começou a explorar mais as pontas. Conseguiu uma boa jogada com a finalização de novo do Rodrigo Muniz. Pena que a finalização não foi muito boa. E nem bateu na zaga da Chape. Foi o suficiente ali o Francisco atrapalhar. Ele pegou de primeira direto para fora. E olha a equipe da Chape tentando dar o troco. O Jadson vem para o drible para o meio. Tenta fazer a tabela. Faz o corrupio. Devolveu ali mesmo do lado. É a Chapecoense ali muito marcada, mas tentando. Olha o Jadson está dentro da área. Ele pode tocar. Chutou, carimbou na zaga. Tentou de perna direita. E no centro do gol, o João Fernando. Quem tentou foi o Thiago Kozer. Esse número 5 da Chape estava um pouco escondido no jogo. Arriscou bem. Faltou um pouco de força, né, Rodrigo? É, mas você vê, a Chape sobrou a bola, já arriscou para o gol. Coisa que o Flamengo não faz, né? A Chape tem sempre, joga de forma muito vertical, né? Ou dos contra-ataques, ou sempre que sobra, tenta a finalização. Ou tenta sempre bons jogados em direção ao gol. O Flamengo não toca-toque, não chega muito próximo da área. Até porque esbarra também nesse ferrolho da Chape no Francisco lá, que está tirando todas. Francisco dominando a área. O xerifão da Chape. Número 3 lá atrás. Nesse que é, por enquanto, 0 para o Flamengo, 0 para a Chapecoense. Bola lançada lá na frente, dominou. O André se assustou, preferiu dar um toque à frente. E aí o Kozer fica com ela. Kozer, adiantou. Dividiu a equipe do Flamengo, ficou com ela. Levantamento. Vamos ver quem vem. Boa bola para o Richard. O Flamengo tenta pela direita. Cruzamento do Richard para a área. Cabeçada. Passa à esquerda. O Flamengo quase abriu o placar aqui na gábia. Olha só para você acompanhar. Nossa. Mas o Rodrigo Muniz cabeceou com toda a pinta de que ia fazer o primeiro, Rodrigo. Pois é. Mais uma boa jogada pela direita do Flamengo, novamente, assim como a anterior. E o Rodrigo tentou ali. Estava pressionado, tentou a cabeçada, mas ela passou muito próximo. Talvez a melhor chance do Flamengo na primeira etapa. O goleiro Pavão tentou se esticar de uma forma ali que a gente viu que se ele pudesse, ele aumentava até o tamanho do braço para chegar nessa bola. Mas para a sorte da Chape, ela foi pela linha de fundo. E agora para você acompanhar aí, olha. Absolutamente nada. Mas o hábito, acho que foi na do Thiago Coz, ele marcou a falta. Zero para o Flamengo, zero para a Chapecoense. São 38, faltam apenas pouco mais de 7 minutos para o final do primeiro tempo. E a Chape vai fazendo o dever de casa de não levar gol. Pelo menos no primeiro tempo. E aí meteu a mão na cara do Richard, o número 11. Agora o Paulinho, o hábito visível mesmo, podia até dar um cartão, né, Rodrigo? Porque foi um lance com a mão no rosto do jogador. Do Richard, ele deu só a falta, né? Mas tudo bem. Já cobrada, saiu o Flamengo, Daniel Cabral. Lançamento lá na esquerda, até onde está colocado o Ítalo. Chegou Redondinha. Se apresentou o Carlos Daniel. Mateus Alves. Recomeça tudo com o Milani. Daniel Cabral. Daniel Cabral, que é número 8, Mas ele faz muito ali, uma função quase de um quarto zagueiro. Gabriel Noga fez o drible de corpo. Mateus Alves. Lançamento lá na esquerda. E vem protegê-la tranquila, o Jadson. Vai deixar ela sair para ganhar o arremesso manual. Rodrigo, estamos aí com quase 40 da primeira etapa. Na sua opinião, lançamento aí no detalhe para você acompanhar. Ô, Rodrigo, 0x0 é um placar justo? É um placar justo. O Flamengo, apesar de ter as rédeas do jogo, não consegue criar boas jogadas. Só criou uma boa cabeçada ali com o Rodrigo Muniz. Quando ainda vem pela direita, ainda consegue boas jogadas aqui. Mas nada muito vertical. A Chape, sim, quando vai no contra-ataque, apesar da proposta de jogar no campo defensivo e sair no contra-ataque, toda vez que ataca, ataca é muito perigosa. Mas eu acho que o 0x0 é um placar justo, até porque a Chape só teve uma boa grande chance também. Então, placar justo pela criação das duas vezes. Se fosse para a gente dizer que era para sair gol, diria que ele ia estar 1x1, né? Aquela que o Matheus Alves chegou. Sim, sim, talvez. E essa boa cabeçada aí que passou rente. Mas, enfim, o 0x0 até o momento, segundo o Rodrigo, está de bom tamanho. O Flamengo vai tentando mudar isso aí. Era o Richard que ia receber na frente. O Mancha, que é o número 6 da Chape, já tirou. E o Flamengo volta de novo. Bola que ia sobrando. Nossa! Mirou o meio da bola e deu um bicão lá de trás o André, porque o Flamengo tinha dois jogadores do lance. Domina com toda a calma do mundo o Gabriel Noga. Saiu o número 3 do Flamengo. Faz o lançamento na frente. Vamos ver quem vai subir. Olha aí, de cabeça. Foi inventar e conseguiu tirar de cabeça o pavan. O Mancha chuta lá pra frente de novo. Agora o Gabriel Noga. Veio brigar no alto. Quase que o Busato dá um toquinho e ela ia sobrar pro Jadson. É um pé de ganha muito grande no meio. Tá aí o Richard. Faz o drible. Chegou só na bola o Mancha. Tá valendo isso tudo aí. E é um bom momento pra Chape tentar arriscar o contra-ataque. O passe atrás do Gabriel Noga. Sai do gol. Por baixo o hábito. Tá parando. Me parece que é impedimento. Mais uma bola açucarada que o Rafael deu, hein? Olha aí, pra você acompanhar. Quando o João Fernando saiu, aí ó. Travou só a bola. Era o Paulinho que tentava. A Chape, quando tem esse toque à frente, é bem perigoso, hein, Rodrigo? Como sempre, a Chape é sempre perigosa nos contra-ataques. Mas, dessa vez, tava impedido, apesar do belíssimo lançamento ali pro atacante. Que era o Paulinho, né? Exatamente. O Paulinho sempre pela esquerda aqui. Quando ele recebe esse tipo de bola mais a fundo, tem que estar bem atento à zaga do Flamengo. Enquanto a isso, tá aí a Chapecoense tocando bola. Já o final do primeiro tempo. E, por enquanto, 0x0. Jadson. Despacha de lá o Milani. Cabeçada foi dada, tirou dali o número 3, o Francisco. Novo arremesso. Flamengo tenta nesse finzinho. Tá aí o Carlos Daniel. Deu pro Daniel Cabral. Quem sabe daí? Não. Preferiu dar o passe. É o Max. Ele domina. Não fez o drible. Trabalhou com o Daniel Cabral. Jogou pra área. Vai sair o Pavão. Deu um tapa e joga pra escanteio. Uma bola, meio cruzamento, meio pro gol. Quase perde o compasso do tempo. O goleiro Pavão, Rodrigo, e bota ela pra fora pra evitar. Nossa. Ela fez uma curva, né? E por pouco ela não entrou. Quase enganou o goleirão. Mas é o que eu falo. O Max dominou ela aqui na direita. Podia ter batido pro gol. Cortava pro meio, né? Deixou, deixou ela cair. Mas vem tentando o Flamengo de novo. Levantamento. Mancha, sobe de cabeça e corta. É o Flamengo tentando. Aí começa tudo de novo lá atrás. O Matheus Alves com o goleiro João Fernando. Matheus Alves. Zero a zero aqui na Gávea. Por enquanto, no primeiro tempo, ninguém balançou a rede. Richa. Toque por baixo. Vai chegar ali ninguém menos que o João. Olha aí. Foi sair jogando. Não conseguiu. Olha o Flamengo. Rodrigo Muniz. Max. Tentou chutar pro gol. Carimbou em cima do Francisco. O Francisco. A gente falava dele ainda há pouco. Eu não confirmo se foi ele ou se foi o João. Mas foi sair jogando. Foi o Francisco mesmo. Foi o Francisco. Foi sair jogando bonito. Só pra contrariar o que a gente falou. Sobre a seriedade dele. E aí quase o Flamengo aproveita. Vai novo escanteio pela direita. Luzamento pra área. Vamos ver quem sobe. Caramba. Peçada. Respondeu o João. Daniel Cabral. Pegou de direita. Carimba na zaga. Vem ali pro Max. É o Flamengo tentando tudo no finalzinho. Recebe a marcação do Banjo. Ele toca então lá atrás pro Matheus Alves. Fez o levantamento. Rodrigo Muniz. E aí a zaga da Chape não cortou bem. Carimba agora o Max em cima da zaga da Chape. É o Flamengo martelando no finalzinho. E aí tentava. Até ganhar ali o arremesso, Manoel. Joga pra área aqui pro Flamengo. Olha aí. Tem um topo baixo. Acabou sem querer. Me parece que não foi de propósito. Aí ó. Pra você acompanhar. Nossa. Era o jogador número sete. O Carlos Daniel. Ele ia tentar fazer o cruzamento. Acabou sentando solto o nozeiro do Mancha. Que já tá em pé aí. Zero pro Flamengo. Zero também. 44 da primeira etapa. É, Rodrigo. As emoções maiores vão ficar guardadas aí pro segundo tempo. Porque o Flamengo não conseguiu o que queria de abrir o placar até agora. Sim. O Flamengo não conseguiu. A Chape até foi mais perigosa no contra-ataque dentro da proposta de jogo deles. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Não quis saber de brincadeira. A bola passou aqui pela nossa cabine. Igual um tufão. Foi o goleiro Pavan que chegou chutando isso pra longe. Richa. Bom passe. Mancha. Despacha lá pra frente. Paulinho. Perdeu o tempo da bola. Chegou o Noga. E aí agora o chutão em cima do Noga. Tá bem aqui na nossa frente. Vamos ver se ele realmente foi só uma pancadinha. Não se vai precisar de atendimento. Porque foi aquela tentativa. E o árbitro nesse momento. A pita encerra o final do primeiro tempo. Zero pro Flamengo. Zero também pra Chapecoense. E realmente. Pra o torcedor que tá acompanhando ao vivo pela Websport TV. Não era esse o placar parcial que a equipe do Flamengo gostaria. Porém. Tem ainda 45 minutos. E o que o árbitro der a mais na segunda etapa. Pra. Poder reverter isso aí. Já já voltamos então. Com o nosso show do intervalo. Por que não dizer. E você acompanhar os detalhes. Do que vai acontecer já já. Websport TV. O campeão joga aqui. E você acompanhar os detalhes. Vamos lá. 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 e acaba sendo realmente ossos do ofício, como se diz, já que a busca pelo lance legítimo, pelo que realmente for válido, tem esse tipo de problema. Então vamos se adaptando, vamos aí vivendo esse novo momento do futebol, que é o VAR na Europa, em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Já tem bola rolando para Flamengo e Chapecoense, você curte aí alguns momentos. Esse é o Jadson com a bola. Olha aí, sempre com qualidade. Esse foi o lance, talvez o lance mais perigoso da Chapecoense que tocou foi o Rafael. A gente não sabia se ele chutou, na realidade. Me parece que ele tentou o passe ao Busato, realmente. E o Busato estava sempre bem posicionado, é o que mais briga ali na frente. Se não é o Matheus Alves, ia ficar muito complicado não tomar escoa aqui no Flamengo. Talvez foi a melhor chance da Chapeco, que é sempre muito perigosa nos contra-ataques, justamente para a passagem das pontas. Agora, com a camisa 7, que é o Jadson, sempre bem perigoso mesmo ali, na ponta direita também. Agora, Rodrigo Sullivan, fala para a gente já já antes da bola rolar. Em relação ao Flamengo, você explicou bem agora. Para a Chapecoense, na sua opinião, pelo que você viu aqui diante do primeiro tempo, o que é necessário fazer? Continuar da mesma forma, esperar o Flamengo até o final, impor um pouco mais de ofensividade, porque aí se trata de segundo tempo. Enfim, sair mais pelo contra-ataque, o que você acha que a Chapecoense teria que fazer nesse segundo tempo para pelo menos segurar um empate na melhor das possibilidades aqui dentro da gábia, Rodrigo? Eu acho que a Chapeco está jogando de forma correta, entendeu? Se o Franciscão, que é o zagueirão lá, continuar atirando tudo... Xerife Francisco da Chape, que não deixou passar nem pensamento aqui. Continuar atirando tudo, no caso a Chape, de brincadeiras à parte, ela é muito bem postada. Eu acho que a Chape tem que seguir assim, porque nos contra-ataques ela é bem perigosa. E se os atacantes cansarem, é a hora de entrar os suplentes, para poder manter esses contra-ataques perigosos. Agora, resta saber também como vai ser... A Chape depende muito da postura que vai vir o Flamengo. E se o Flamengo conseguir abrir o placar, aí a Chape realmente vai ter que sair. Porque aí vai ter que modificar todos os esquemas de jogo. Nesse momento, ela está conseguindo talvez o resultado que ela esperava, que é um empate, e com a possibilidade de nos contra-ataques buscar a vitória. Ela está fazendo o jogo dela, conseguiu amar um bom ferrolho. O Flamengo não consegue criar boa chance. A única foi de cabeça, num cruzamento da direita. O Flamengo não consegue finalizar. Talvez até por estar jogando um pouco de forma desorganizada. mas a Chape tenta, de qualquer jeito. Aí, eu acho que o ideal é manter o que está mesmo, dessa forma, jogando organizada. A Chape, na realidade, dentro do Rio de Janeiro, do que se propõe, a Chape está mais organizada do Flamengo. Nesse momento que ela tenta, dentro do esquema de jogo de defesa defensiva, nos contra-ataques, ela tem sido bem perigosa. Sem dúvida nenhuma, e você está acompanhando com a gente, a bola rolando já, já, no segundo tempo, de Flamengo e Chapecoense. Sem dúvida, o torcedor do Flamengo ficou na bronca, por não ter saído do zero, não ter aberto o placar na primeira etapa. Mas, enfim, um Flamengo que, para você que está ligando agora com a gente, é importante saber. O Flamengo vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, acabou empatando com o Vasco na última rodada, pelo placar de um a um, o que, então, quebrou essa sequência de vitórias. E, hoje, a equipe rubro-negra está dentro da sua casa, querendo voltar a vencer. Já a Chapecoense se encontra numa situação muito, muito diferente, negativamente, dizendo, é a décima nona colocada. Não vence a cinco, ou seja, e teve aí a última derrota para o Botafogo, jogando em Santa Catarina. Sem sombra de dúvida, muito, muito ruim a situação da equipe catarinense, que vem jogando um bom primeiro tempo. Como nós dizíamos, segurou lá atrás, conseguiu segurar esse Flamengo, que veio com criatividade, teve boas chances no contra-ataque, mas ficou nisso aí zero para o Flamengo, zero para a Chapecoense. As duas equipes vão voltando ao gramado, nesse momento, para poderem, então, fazer a segunda etapa, para você não perder nada com a gente, ao vivo, pela CBF TV, pela Maicujo, e pela Web Sport TV. Comigo, Pietro Bona, e, ao meu lado, Michael Su, vamos comentar a Gávea. As equipes vão voltando aos poucos, o trio de arbitragem também, se acompanha aí no vídeo, o placar é 0x0, e não vai faltar Flamengo ofensivo nessa segunda etapa. Se você não pôde ver o primeiro estar com a gente agora, acompanhe o segundo tempo, que, sem dúvida nenhuma, haverá um Flamengo muito ofensivo, querendo concretizar os gols que não foram concretizados na primeira etapa. Rodrigo? Só que eu recebo uma informação aqui, do Francisco, ano passado, o zagueiro da Chape, ele foi campeão ano passado jogando pelo Flamengo, pelo próprio sub-20 do Flamengo, entendeu? Então, ou seja, o Francisco é prata da casa. Exatamente. Daqui do Flamengo. Está se sentindo em casa. Está aí, então, essa excelente explicação aí do Rodrigo, porque realmente é um xerifão que a gente falava, eu realmente não sabia que ele era a revelação daqui mesmo. Então, está explicado. Está à vontade assim, porque conhece bem esse camado, entre outras coisas. O Thiago Cosa, que é o volante da Chape, que está jogando, ele foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira, sub-17, entendeu? Também é uma boa revelação da Chape aí. Recebe a informação aqui agora. Eu acho que é por isso que a Chape está bem postada, até jogando uma boa partida aqui diante do Flamengo. Perfeitamente. Bola no centro do campo, à sua esquerda, a Chapecoense, e à sua direita, a equipe do Flamengo. A bola vai rolar, a saída será dada pela equipe da Chape. Está lá no centro do campo. Me parece que é o Busato, ele mesmo. Número 9, bom jogador da equipe da Chapecoense. para as emoções da segunda etapa, esse grande brasileirão sub-20, em que você não pode perder absolutamente nada. E a Maicujo, ao lado da CBF TV e a WebSport, trazem até você o que essa garotada tem jogado, que é uma barbaridade. Diga, Rodrigo Sulivan. O Francisco, inclusive, recebeu a informação, ele jogou no americano, ele estava no americano de campos emprestados, jogou exatamente lá no americano, entre os profissionais lá. Perfeito, a bola vai ser dada a saída. Rodrigo, fala para a gente, a equipe do Flamengo tem alguma mudança a princípio? Não, o Flamengo não mudou ninguém, parece que a Chape também não, os dois times com as minhas informações no segundo tempo, agora que vai começar, vamos ver como é que vai se portar ambos os clubes agora na segunda etapa, já que o Flamengo precisa da vitória e a Chape tenta a reabilitação. Rola a bola na segunda etapa, sai a Chape tocando no seu campo de defesa, já vem pressionando o Flamengo com o primeiro chute lá para frente, o Flamengo também para a Chapeco será que a Chape apronta no segundo tempo? Será que o Flamengo vem fazer valer o mando de campo e as chances que perdeu no primeiro? Vamos acompanhar, já foi apertado lá atrás, nossa, o Francisco agora só porque a gente acabou de falar dele, ele vai abrir um compasso aqui, parecia até um karatê, mas enfim, o árbitro estava em cima, tudo normal, Ítalo, domina, recomeça aqui atrás jogando bola até onde está colocado o Milani, que atrasa ainda mais para o goleiro João Fernando. São as emoções do Brasileirão Sub-20 e você não pode perder nada com a gente. Está aí com ela o Milani, adiantou bola até onde está o Richa. Veio o Flamengo lá pela direita, me parece que já teve aí alguma alteração no time do Flamengo, já já a gente confirma, quem está em campo aí é o número me parece 13, eu confirmo já já porque a distância é um pouquinho longa, mas enfim, me parece o Marcos Felipe que está em campo já pela equipe do Flamengo, já já. Na verdade, houve uma mudança entre o Marcos Felipe. Já já, então eu confirmo quem teria saído, Daniel Cabral, deu boa bola para o Barros, já virou para o Richa, jogou na área e ela passa ali, os laterais do Flamengo estão querendo surpreender a equipe da Chape, olha aí, o goleiro, segundo o cruzamento que ela passa ali, esse foi mais alto, mas enfim, então quem ainda aprontar ali para o lado do goleiro Pavan, Rodrigo Súlio. Mas o Flamengo segue pressionando ali pela direita, como sempre é melhor saída do Flamengo, já que esbarra sempre no ferro da Chape e é melhor saída sempre pela direita, ali com o Richa, principalmente. disparou lá para frente o goleiro Pavan, a bola vai ficando ali com a equipe do Flamengo, está ali o número 7, foi pressionado o Carlos Daniel, deu de graça, deu de graça, não, deu atrás para o Milani e ele recomeçou. É o Flamengo tocando bola agora no ataque, foi protegendo ali o Rodrigo Moniz, essa bola e recebeu a falta. Vamos acompanhar, o lance foi o Francisco, nossa, o Francisco realmente... Saiu o Matheus Alves e entrou o 13. Marcos Felipe, está certo. Exatamente. Então está aí a confirmação do Rodrigo Súlio e vamos para a gente... Porque foi lá do outro lado a mudança, a gente não... Digo mais difícil para a gente, então para você acompanhar, o Marcos Felipe entrou no lugar mesmo do Matheus Alves, número 5, e veio o Flamengo pela esquerda, Ítalo, cruzou para a área, vamos ver quem sobe. Ela ficaria para o Max, chega a zaga da Chape, deu um chute errado, fica um chuta que chuta dos dois lados e agora ficou para a Chape, Rafael, abriu para o Jadson, são 4 contra 4, Jadson tentou fazer o drible, não conseguiu, agora deu uma bola aqui na direita, Rafael, dominou, olhou para a área, carimba em cima da zaga do Flamengo, ainda fica aqui com o André, André deu o passe para o meio, a Chape vai tentando fazer uma graça aqui, já que tem se levantou para frente, boa bola aqui na dentro da área, chega o Milani, foi um bom passe que chegou aqui para o Bruno numa bola morta, aliás, o Bruno foi um dos jogadores que eu pouquíssimo falei o nome nesse primeiro tempo, oito da chata, ajudou bem ali atrás, mas raramente estava com a bola, recebeu esse passe aí e ganha o escanteio a Chapecoense, vai o Rafael para a cobrança, muita gente na área, são as emoções da 13ª rodada do Sub-20, cobrou por baixo, não jogou na área, ficou para o André, aí o André tenta fazer o levantamento, a cabeçada, e aí ficou de graça para o João Ferro, quer dizer, se você ganha um escanteio e tem a chance de cruzar direto para a área, para que você vai jogar ela tão atrás para jogar na área de novo, Rodrigo? Pois é, é verdade, tem até uma estatística aí que se você cruzando bola na área direto não se faz menos gols, enfim, eu não fico essa estatística. Se ainda fosse aquele curtinho, aquela jogada... O que é que não joga direto, é verdade. Agora não, jogou lá para o meio para jogar para a área, tudo bem, cada um faz a jogada como foi combinado. O risco já está impedido ainda na hora que joga para a área de trás. Entre outras coisas, e tem o Flamengo de novo agora com o Max, levantou para a área, mancha, subiu e cortou, era o Bruno, tentou fazer o drible, do hábito deu vantagem. A Chape ainda segura a bola no meio, agora começa com o André, recomeça com o André, que sai chutando lá para frente. Inicinho de segunda etapa, zero para o Flamengo, zero para a Chapecoense, Ítalo, deu um passe, era para a tentativa do Carlos Daniel, fica com o arremesso, só para você acompanhar, ainda rolou um puxão de camisa ali do Busato, mas o hábito deu o arremesso para a Chape. Rafael, escura a bola para o André. lateral, não, agora sim, deu o lateral, que vai para a cobrança do Ítalo, pela equipe do Flamengo. Uma Chapecoense que voltou para o segundo tempo até um pouquinho mais adiantada, talvez, pelo menos do meio para frente, mas enfim. Sim, adiantou um pouco as linhas da Chape, sim. Dá para ver então que é uma equipe que ainda tenta, já que não tomou nenhum, né, porque não tentar fazer uma graça. Perdeu o medo, né? Vamos tentar, né? Exatamente, não tomou nada até os 45, por que não um algo mais na segunda etapa? Ítalo, olha para frente, fez a... Nossa, mas aí falta capricho, né? O jogador pega com aquela liberdade, joga de graça para a zaga da Chape, fica difícil. Jadson, dominou, boa a bola do Jadson, é aqui na esquerda, Paulinho, vai partir para cima do Marcos Filipe, jogou para dentro, e aí o Marcos Filipe dá um toquinho, tem habilidade, o Paulinho, o Rodrigo Surivan. É verdade, tanto o Paulinho lá pela ponta esquerda, como o camisa 7, já sou aqui pela direita, né? Os dois ponteiros da Chape são muito perigosos mesmo. Ainda bem que você não fica chateado que até o final da transmissão ainda vou chamar você do nome do seu pai as três, quatro vezes, pelo visto. Vem a Chape lá com o escanteio lá pela esquerda, vamos ver como é que vai ser, tem muita gente alta na área. Bola para o alto na área do Flamengo, levantamento, subiu o Gabriel Noga, sobrou, nossa, furou. E agora o Flamengo tem a chance de um contra-ataque, o Francisco ali para tentar parar o jogo. Já ganhou o Francisco. deu o passe, fez a tabela, Jadson, olha a Chape querendo aprontar, Paulinho, vai partir para o drible, jogou de perna direita! Eu vi essa bola lá dentro, eu vi essa bola lá dentro. Nossa, chapou com a perna direita, ainda teve desvio, ganha escanteio a Chapecoense, Rodrigo. Talvez ela só não tenha entrado justamente porque ela desviou, porque foi uma belíssima chance. Foi mais consciente. Eu acho que a Chape passou a acreditar, passou a acreditar e é melhor no jogo hoje, nesse momento. Como disse o Rodrigo Sulimão, perdeu o medo porque vem e vem sem tomar conhecimento. O Paulinho partiu para cima do Marcos Felipe ali que quase ganha no mano a mano. É o escanteio que o capitão da Chape vai cobrar, é o Rafael, perna esquerda na bola, levantamento, subiu e tirou a zaga da equipe do Flamengo, voltou de cabeça. E aí, a zaga do Flamengo sai tocando. e agora um toque de mão me parece que vai ter aí o cartão amarelo, muitos protestos dos jogadores do Flamengo. O que aconteceu, Rodrigo Sulimão? Houve o toque de mão bem marcado pelo Daniel Vitor, mas foi, não é que foi involuntário, mas também não foi, também não foi, acredito que não seja para o cartão. O Daniel está conduzindo bem a partida, o Flamengo não joga bem, infelizmente, aqui para a turma da casa, aqui o Flamengo não vem jogando bem. E a Chape aproveita esse mau momento do Flamengo e vai pressionando e está melhor na partida desse momento. E vai vir para a alegria dos catarinenses que também acompanham com a gente aqui. E está aí o Rafael, não, não levantou também, jogou muita gente para a área. Agora sim, o João que tenta levantar, aquilo que eu falei com você agora há pouco do escanteio do Flamengo, funciona também a Chapecoense, porque realmente ao invés de cruzar, ele deu um passe para a tentativa de cruzamento e não deu em nada. E a Chape agora tenta na frente. Quem domina ali é o Ítalo. Faz a tabela com o Daniel Cabral, foi puxado na frente do Daniel Vitor, que é o árbitro que está dando o cartão amarelo para o Bruno. Está aí. O cartão amarelo para o Bruno falta na frente, mais na frente do árbitro, impossível, olha. Bruno que não apareceu até agora, apareceu para ser premiado pelo cartão amarelo e realmente foi bem aplicado para o antejugo, né? Realmente, a equipe do Flamengo agora quase saiu para o contra-ataque, mas aí o árbitro está parando e mandando voltar. De novo a falta cobrada pelo Daniel Cabral. Ele vai para o recomeço. Agora sim, Daniel Cabral bate curtinho para o Ítalo. Olhou para a área, só tem o Rodrigo Muniz. Ameaçou e não deu. Adianta de novo aqui com o Gabriel Noga, que já virou tudo para o Richard. Levantamento para a área, vamos ver quem sobe. Rodrigo de cabeça. A boa defesa do Pavão que foi em cima dele, a bola, olha aí, ó. Boa chance de novo do Flamengo, sempre pela direita, o cruzamento do Rodrigo Muniz. É a segunda dele, né? E essa estava até mais bem posicionada, tentou a cabeçada, mas... Nossa, e agora vou ter que te contar aí, porque essa aí é um lance perigosíssimo. Bobuzato fez uma cama de gato. vamos acompanhar, ó. No momento que a bola estava no alto, olha aí, ó. O Guzato veio... Nossa! Na verdade, quem veio seria o número 4, o Milani. Mas aí o Guzato foi se esquivar, mas a gente sempre se preocupa, né, com aquela coisa do pescoço, da cabeça. caiu de mau jeito, mas... Por sorte, está tudo certo, né? Tudo certo, aí com o jogador do Flamengo. Toca a bola aí, o Norte, até onde está colocado o Milani. Veio o João Fernando. Deu um passe na direita. O Flamengo vai tocando bola no centro de defesa, no seu campo de defesa. E o Machapê conhece que até o momento perfeita taticamente. Ainda tenta se impor aí no segundo tempo. Gabriel Noga. Trabalha a bola lá na direita com o Marcos Felipe. Fez um bom longinha e tentou uma asquinha nela. O Max, mas aí ficou muito tranquilo para a Chape. João, despasse lá na frente. Deu um passe na frente. Olha aí, deu um balãozinho ali do Nel Cabral. Ia saindo, mas ficou de novo com a Chape. É agora para o oito da Chape. O Bruno tentou, o Busato não conseguiu. Mas veio aqui para o Jadson a bola na esquerda. É bom o jogador no sete. Está aí o Jadson. Jogou para a esquerda. O cruzamento era do Rafael. Ela bate no Marcos Felipe e vai para o arremesso manual para a Chape. São as emoções até agora. Vamos chegando para o inicinho aqui da segunda etapa. Vamos chegando a 15 minutos. Olha a bola que ia vir para o Jadson. E aí cortou bem a zaga do Flamengo. E aí o Ápio está parando. Já está marcando uma volta em cima do Carlos Daniel que quem pega para a cobrança é o Ítalo. Flamengo vai demorando um pouco a conseguir esse primeiro gol. A Chape como falávamos aqui se animou e por enquanto está 0x0. Vamos ver o que que nessa última meia hora de partida e um pouco mais ainda temos acontecendo. Lança para a área. Ela vai passando e aí o Carlos foi um sangue frio o André ali para deixar essa bola passando em frente a área em frente ao Carlos Daniel mas ele protegeu bem e o tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Pavan. Rodrigo Sulivão temos até agora como eu dizia um pouco mais de 15 minutos e a gente falava que a Chape adiantou sua linha da frente pelo menos para não esperar um Flamengo tanto. Sim com certeza e o Flamengo segue de forma desordenada vai fazer algumas mudanças durante a partida para tentar encontrar um espaço na defesa a gente continua abusando dos cruzamentos para a área tentando ser por onde o Luiz e sempre a melhor chance ser pela direita ali mas não atua bem o Flamengo hoje não não atua bem e o empate talvez não seja justo para a Chape porque a Chape já deveria estar vencendo porque teve as melhores chances do jogo. O volume de jogo não ganha a partida essa é a verdade então nesse momento não há como realmente prever nada aqui toca a bola a equipe do Flamengo lá na direita você vai acompanhando o segundo tempo de zero para o Flamengo zero para a Chape o Flamengo volta a dizer está em sexto colocado na competição ocupando ali uma vaga no G8 ou seja entre os oito primeiros que vão para a segunda fase tem nova alteração está entrando o número 26 ali o Mateus Dias e está saindo parece que é o número 3 do Flamengo mas o número 26 Mateus Dias já está em campo já já a gente confirma então quem deu lugar a ele João fica no pé de ganha o Flamengo pressiona ali na frente olha o Richard pode ser bom momento pela direita ele faz o cruzamento e aí quem chuta de qualquer jeito é para variar o Francisco lá atrás o zagueiro o zagueiro toca a bola aqui o Gabriel Noga e aí opa e agora o Gabriel Noga deu ali deu ali um encontrão na frente do atro não falou nada o atro em cima do Lucas Bauru da equipe para você acompanhar não deu para ver ali mas enfim foi um lance bem de faísca ali ó para você chegou puxando Lucas Bauru meio que puxando sobra um braço sobra dois braços ali do Gabriel Noga o Arthur disse que está tudo ok e o Flamengo vem pela direita quer o seu primeiro gol o chute do Barros em cima do goleiro Pavan que tranquilamente para se acompanhar fez um bom drible mas o chute não saiu legal não saiu na mão do goleiro olha a chape aí perdeu a bola lá atrás quem sabe o chute gol do Flamengo acabou de entrar o Matheus Dias e olha só porque que foi gol foi porque o número 5 o Thiago Cozer foi sair bonito ao invés de sair jogando mais sério aí é o que a gente começa a gente falava disso no final do primeiro tempo até quando vale a pena esse toque de bola a moto a Barcelona já que a equipe não é Barcelona foi sair jogando bonito o Thiago Cozer entregou no pé do ataque do Flamengo do Flamengo e aí quando a bola foi tocada do Rodrigo Muniz para o Matheus Dias ele chutou no fundo da rede para fazer um a zero o Flamengo é o Rodrigo Sulivan e aí vale a pena sair jogando bonito pois é aquele lance que eu falei sobre atuação na base os jogadores hoje em dia são instruídos a fazer olha só olha aí e agora quem foi inventar de sair bonito foi o Flamengo e aí a falta foi muito perigosa a falta que fica de graça ali para a cobrança do André ou melhor a falta cometida no André é perigosíssima mas só para completar meu raciocínio o Flamengo conseguiu achar esse gol já que pressionou a saída nem foi o Francisco que falhou com o Camisa Sul pelo menos isso que a gente falava tanto no Francisco e conseguiu achar esse gol que o Flamengo não jogava bem na partida mas é aquele que eu falo bobeou com o time que nem Camisa está jogando em casa é isso aí o Flamengo agora abre o placar com o jogador que acabou de entrar que era o Matheus Dias e o Flamengo vamos ver como é que vai suportar a Chape saindo atrás do placar agora vai ter que sair para o jogo pode ser um bom momento para a equipe da Chapecoense e tal Rafael ele olha para o gol tenta de perna esquerda vai direto na mão do João Fernando quatro, cinco jogadores da Chape podia ter levantado essa bola para ou já estou me metendo demais no jogo das equipes Rodrigo Súria essas faltas geralmente o jogador deve arriscar e bater direto isso é de praxe não vejo que a jogada foi errada até porque ele não bateu tão mal o problema o problema é que não faltou um pouco de força e a Chape agora vai ter que ser para o jogo o Flamengo pode aproveitar o Flamengo não estava conseguindo essas passas pode aproveitar agora tá aí o Max dando bola no meio olha o Richo será que ele vai dar aí jogou para a esquerda a esquerda não dá ele preferiu Daniel Cabral jogou em cima da zaga e tenta sair o contra-ataque Rafael deu bola na frente que bolão meio na pira fraca mas conseguiu Lucas Bauru tentou fazer o drible aí ganha o lateral aí para você acompanhar no detalhe um momento ali teve um lampejo ali o jogador do Flamengo mas enfim tá tudo em casa a Chape vem de novo mancha fez a tabela despachou a zaga do Flamengo e aí o árbitro tá parando subiu nossa subiu quase que na cabeça do jogador do Flamengo o Thiago Cozer olha aí Thiago Cozer que tá na conta dele esse gol do Flamengo não dá pra não dizer que não foi uma falha individual porque foi exatamente o que aconteceu mas enfim tem que levantar a cabeça aí o garoto e seguir em frente na partida porque agora um pro Flamengo zero pra Chape são as emoções dessa que é a décima terceira rodada Flamengo ganhou um gol de presente já que no primeiro martelou e não conseguiu mas aí de acordo com o erro do Thiago Cozer abriu o placar com o Matheus Dias que acabou de entrar agora há pouco Ítalo faz o domínio deu o passe olha o Max no fogo quase consegue tomar o Rafael Gabriel Noga deu na direita lançamento pra frente a equipe do Flamengo e aí a cabeçada dada pelo João pela linha de lado são as emoções dessa que é a décima terceira agora a terceira rodada ô Rodrigo a gente pode dizer que a Chape sentiu o gol ou você acha que ainda está com a mesma postura questão de tempo aí pra tentar alguma coisa ela estava pressionando o Flamengo e agora está um pouco assustada de novo no jogo o Flamengo agora acordou o gol foi até benéfico pro Flamengo que parece que melhorou que estava meio apagadão agora na segunda estou meio sonolento na segunda etapa e o gol acordou a equipe do Flamengo que agora é melhor na partida do que a Chape o Flamengo precisava desse golzinho pra poder ganhar ainda mais confiança com ânimo né aquele ânimo a mais que precisava que é fundamental você não pode perder nenhum detalhe dessa partida que por enquanto está 1x0 mas o jogo é aberto a Chape antes de tomar o gol tinha chegado bem no gol do Flamengo mas enfim o histórico do jogo é esse aí um Flamengo que tentou muito na primeira etapa mas apesar de virar de um tempo pro outro em 0x0 agora o Flamengo tem a vantagem gol do Matheus Dias vai se levantar essa bola pra área como sempre Richard e Ítalo ali levantamento vai ser ali na área da equipe da Chape olha o Richard agora sim levantou Francisco como um xerife deixou pro Jadson Jadson tirou mal o Richard tentou encher o pé não teve nem desvio é apenas o tiro de meta pra equipe da Chape olha só no detalhe pra você o Francisco tirando de cabeça e aí na sobra o Richard tentou encher o pé mas não foi legal nem teve desvio então por isso o goleiro Pavão vai despachar lá pra frente pro recomeço da Chape toca a bola o Flamengo no meio de campo chegando agora há pouco mais de 22 minutos 10 segundos aí 10 segundos da etapa faltando um pouco mais de 20 e por enquanto o Mengão vai ganhando vai levando a melhor dentro do estádio da Gávea 1 a 0 a Chape e aí mais uma falta agora o Daniel Victor tá tendo um pouquinho mais de trabalho no segundo tempo aí com nenhuma falta mais grosseira mas enfim tem que estar em cima do lance pra manter olha aí o passe do Jadson chegou tá na área Busato não era o Lucas Bauru que tentou o cruzamento e ela pega na zaga que bom passe que tentaria o Jadson é muito bom jogador ele enxerga lá na frente aonde ele vai colocar essa bola se não fosse o desvio do Gabriel Noga por muito pouco não ia sair na frente do gol ali pela direita o Lucas Bauru o Lucas Bauru que é o 18 da equipe da Chape vai pra cobrança do escanteio o Rafael capitão da equipe catarinense quem sabe aí numa bola diária pode tentar alguma coisa aí o levantamento a cabeçada quase quase um gol contra aqui na gava olha aí pra você acompanhar nossa o Marcos Felipe ia jogando contra o patrimônio Marcos Felipe número ou melhor o Matheus Felipe é o 23 o Matheus Gias o Matheus Gias é o 26 quase que ele empata contra ele olha o levantamento pra área cabeçada não foi e aí perde um desvio na mão o árbitro já tá mandando seguir vem ainda a Chape Rafael jogou vai sair o João Fernando de soco e agora um choque do Francisco nosso Francisco é mais alto que todo mundo que tá ali número 3 da Chape foi tentar olha aí pra você acompanhar nossa eu achava que era o Marcos Felipe não é o Matheus Dias quem o autor que foi o autor do gol do Flamengo e aí na sequência nossa caiu de mau jeito ali o João Fernando vai receber o atendimento da equipe médica porque realmente aí a gente tentando ver ali se houve algum toque de mão ficou muito difícil muita gente no meio e aí você repara que é o o Matheus que quase empatou o jogo não houve toque de mão ali não não teve nada não pelo menos o Matheus fez um gol lá queria fazer um gol aqui Rodrigo aí é muita fome de artineiro quase que ele empata a partida vem de cabeça com uma fome e por pouco não empurrou e eu ainda querendo botar na conta do Marcos Felipe que não tinha nada a ver com isso só o 23 foi quase ele que tá com fome mesmo tá com fome de gol quase que faz o gol contra mas aí o goleiro agora foi trombado pelo Francisco né tá recebendo até agora quer dizer que essa coisa de sair do gol é complicado mesmo pro goleiro porque realmente quando vai voltar ao chão depois da subida cair de mau jeito realmente pode até já tá fazendo também aquela pra dar uma esfriada no jogo o Flamengo também tá vai ganhando né de 1 a 0 conquistando apesar do resultado mágo conquistando o resultado que precisa que é a vitória dependendo do campeonato de pontos corridos o ideal é a vitória né você precisa buscar uma classificação né não é uma copa então mesmo sendo um resultado mágo é um resultado importante né a vitória de 1 a 0 então o Flamengo também dá aquela valorizada enfim vamos lá o Flamengo continua continua tava melhor no jogo agora a Chape já conseguiu realinhar realinhar a parte tática e já começa a pressionar o Flamengo novamente e vem de novo pela esquerda a equipe da Chapecoense tá animada tentando gol de empate quem vinha ali empurrando era o Paulinho o Atro em cima do lance acabou marcando essa falta quer dizer o Flamengo sofreu um susto aí com esse escanteio realmente foi complicado foi bem complicado ali pra equipe do Flamengo não tomar esse gol ali nesse escanteio agora pouco da Chape e toca de novo no ataque aqui pro Flamengo tentava sair jogando o Francisco não conseguiu e recebe o arremesso da equipe da Chape tá lá na cobrança o Mancha as emoções tem uma terceira rodada do Sub-20 do Brasileirão Sub-20 o Flamengo se encontra de novo com a vitória até o momento após o empate contra o Vasco na última rodada que quebrou a sequência de quatro vitórias na competição agora sim olha o passe na frente Ítalo veio por trás tá valendo levantamento pra área vai tentar evitar a saída e não conseguiu o número 11 que era o Gabriel Barros não deu pra ele é apenas o tiro de meta pra equipe da Chape Rodrigo Sul um bom ataque aí do Flamengo uma boa intervenção agora pela esquerda né mas o cruzamento do Ítalo não foi muito legal não infelizmente o Flamengo não conseguiu ter sucesso nesse ataque mas foi uma boa opção agora pela esquerda aqui com o Ítalo são as emoções dessa partida na Gávea que acontece sobre um clima nublado um clima excelente sobre um clima realmente propício a jogar futebol olha o Flamengo saiu do gol ali pra evitar qualquer tipo de problema maior o goleiro Pavão eu acredito que esse Pavão deva ser o sobrenome dele né provavelmente virou o nome principal é porque é Igor Pavão né olha a equipe do Flamengo lá pela direita Francisco já tá cansado chegou um pouco atrasado agora o Francisco olha aí esticou a corrida o Rodrigo Muniz e o Francisco parou ele com falta ainda ficou dizendo que era ombro ali mas o ato em cima do lance marca mais uma falta pro Flamengo tá caído lá o Rodrigo olha lá ainda segue falta bem marcada o Francisco não perde a corrida agora ficou ruim pra ele porque ele perdeu na velocidade mas não perde a viagem vai lá e faz o serviço do zagueirão como bem disse o Rodrigo Sul e o Francisco número 3 que é cria do Flamengo cria da base daqui do Mengão ou seja conhece muito bem cada passo desse gramado da Gávea cruzamento vai vir lá pela direita falta a ser cobrada é um mini escanteio como a gente costuma dizer vamos ver quem vai jogar pra área levantamento subiu mancha o lateral esquerdo da Chape e responde lá pra frente nova tentativa de levantamento cabeçada pro meio despacha Francisco domina aqui na esquerda o Ítalo levantamento cortou mal o mancha sobou pro Richard quem sabe agora em cima do mancha depois de tentar jogar direto pro gol tá aí o Richard é marcado por três bateu na cabeça do Thiago Cosa ficou de graça pro Flamengo pode ser bom lance e aí chega em cima a zaga da Chape ainda assim Mateus Gia jogou de calcanhar e aí o João se antecipou bonito bonita tentativa do jogador do Flamengo mas tava ligado o João e vem a Chape tentando devolver o contra-ataque sai do gol mas já não tava valendo bandeirinha bem colocada aqui assinalava o impedimento mas esse toca Rodrigo da Chape sempre nas costas do Flamengo né sempre uma boa uma boa sempre uma boa chance de atacar criado pela Chape mas dessa vez tava impedido você acompanha tudo com a gente desse que é dessa que é a décima terceira rodada e a equipe do Flamengo vai com uma vitória parcial 1 a 0 até o momento gol do Mateus Gias número 26 e aí agora depois do nosso replay aí você acompanha a cobrança de lateral do André Lucas Bauru perdeu pro Mateus Gias tentou a bola ali com o Daniel Cabral tá aí o número 8 do Flamengo tentou pedalar pedalar ali pra cima do André ficou com arremesso manual vai sem pressa nenhuma pra cobrança o Ítalo Flamengo parece que meio que até o momento sentou um pouco no resultado aos 31 desse segundo tempo aqui vai dando o a 0 olha aí a raça do Mateus Gias ganhou no carrinho deu pro Ítalo cruzou dominou Rodrigo Dias Rodrigo Muniz olha aí dentro da área ainda de direita espalma agora o chute gol do Flamengo do Flamengo Matheus Dias mais uma vez Matheus Dias defende o chute na direita o Pavão foi tirar o Pavão defendeu aliás Francisco foi tentar tirar de qualquer gente chutou em cima do Matheus Dias pra desespero pra desespero do goleiro Pavão que tinha feito uma defesa bem complicada o Flamengo aumenta o placar da Gávea agora 2 pro Flamengo 2 de Mateus Dias 26 0 pra Chapecoense é Rodrigo Sulivão a gente falou tanto do Francisco ele realmente não tinha muito o que fazer não ser chutar pra frente que era o que mandava ali no momento a ser feito mas aí travou a bola e fez o gol o Matheus Dias Rodrigo brilhou a estrela do artilheiro que tava sempre bem colocado ali já tinha feito o primeiro gol e agora fez o segundo também aproveitando os vacilos da Zaga a Chape que cansou um pouco cansou agora um pouco no final e justamente o Flamengo aproveitou que a Chape cansou começou a pressionar mais e nas falhas conseguiu tanto o primeiro gol na saída errada e agora como o segundo gol também num chute errado do Francisco que acertou o Matheus Dias brilha como falei brilhou a estrela do artilheiro que entrou e tá decidindo o jogo nessa tarde aqui no Domingo na Gália e tentava de novo a Chapecoense saindo pela esquerda chegou de carrinho pra travar agora temos que ser bem bem francos quanto a entrada do Matheus Dias entrou fez dois gols recuperou uma bola que agora com muita raça de carrinho quer dizer um jogador que entrou e deu uma outra cara na ofensividade do Flamengo ou não Rodrigo? sim ele aproveitou justamente as duas chances que ele teve a primeira quando sobrou logo assim que ele entrou não tinha nem um minuto que ele estava em campo ele entrou e já fez um ou dois minutos que ele estava em campo ele entrou e já fez logo o gol e a segunda oportunidade foi agora que ele pressionou o zagueirão lá e conseguiu também fazer o segundo gol do Flamengo ou seja ele aproveitou as duas boas chances que ele teve que o Matheus Dias que entrou muito bem na partida apesar de ter quase feito aquele gol entrou com vontade até demais pois é mas entrou bem e trabalhando a estrela do artilheiro o futebol é assim do céu ao inferno por exemplo se não tivesse feito esse segundo e aquele gol ele cabeçou tivesse entrado enfim mas trabalhando a estrela do artilheiro da tarde aí Matheus Dias tá certo olha o Daniel Cabral abriu pro Ítalo quem sabe mais um fez o corte mais outro drible o chute gol 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 de Ítalo gol do Flamengo depois de dar três cortes na zaga da chapa aí pra você acompanhar no detalhe o Daniel Cabral já deu meio que açucarado pra ele mas ele deu um bateu duas em cima do André e encheu o pé na frente do Pavan pra estourar o grito de três pro Flamengo zero pra Chapecoense aqui na Gávea sem dúvida nenhuma pode dizer agora abriu a porteira porque foi o que aconteceu que drible bonito de primeira de segunda e de terceira pro gol pro terceiro gol do Flamengo Rodrigo pois é verdade abriu literalmente abriu a porteira foi o que eu falei a Chape cansou e o Flamengo aproveitou esse momento ruim da Chape que cansou na parte como eu falo futebol não tem só 45 minutos o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim mas no segundo depois que fez o gol aproveitou que a Chape se assustou um pouco cansou e deslanchou aí abriu a porteira já fazendo três e acabo demais porque tá difícil pra Chape a Chape nesse momento um pouco perdida na partida tá saindo até o número sete lá agora que é o Jetson tá saindo sendo substituído agora nesse momento tá saindo até o número 15 que é o Paulista tá entrando nesse momento na Chape o técnico até promove algumas substituições porque a Chape tá perdida e o Flamengo aproveitando bem o Ítalo que dominou com a canhota né ia bater aí jogou pra direita e falou não vou voltar pra canhota de novo e meteu um golaço um petado muito bonito fazendo um belíssimo gol aqui na Gáve e botando praticamente definindo aí 3x0 apesar de estar faltando alguns minutos definindo aí a vitória do Flamengo com o 3x0 acho difícil a Chape reagir e conseguir um empatar pelo menos essa partida sem dúvida nenhuma você tá acompanhando tudo ao vivo pela WebSport TV a meu lado aqui Rodrigo Sullivan Rodrigo Santana e a equipe da WebSport TV ao lado da CBF TV e da Maicujo levando o que há de melhor dessa aqui é a 13ª rodada você que é Flamengo você que tava torcendo tá feliz? tem que tá né depois de um primeiro tempo em 0x0 agora quem tava acompanhando e por algum momento saiu tá voltando aqui de novo tá vendo um placar bem diferente 3x0 pro Flamengo 0x0 pra Chapecoense deslanchou a equipe rubro-negra sem dúvida nenhuma deslanchou e deslanchou na hora certa pra poder fazer diferente tem nova alteração como é que tá aí essa alteração Rodrigo Sullivan saiu o número 11 Gabriel Barrosinha entra o número 23 André tá entrando aí no time do Flamengo o Flamengo agora administrando já esse placar ganhando por 3x0 administrando já essa vitória construída agora toda no segundo tempo com a entrada do Matheus e vem o Flamengo e vem o Flamengo agora ficou fácil então por que não tentar mais cabe mais a equipe do Flamengo vai tentando sair daqui com o dever cumprido mais do que já está toca a bola a equipe do Flamengo lá pela direita tenta fazer o drible aí toma a bola o Paulinho pela Chape tenta sair pelo contra-ataque domina o Rafael ele dá um passe ali na frente vai tentando tocar essa bola mas aí fica de graça para a zaga do Flamengo para você no detalhe acompanhar a equipe rubro-negra saindo mais uma vez para o ataque Ítalo é pressionado por 2 recomeça tudo lá atrás com o João Fernando são as emoções dessa que é a décima terceira rodada é o Brasileirão sub-20 aqui na WebSport TV na CBF TV e também pela Maicujo comigo Pietro Bona e toda a equipe da WebSport TV toca a bola Thiago Cozer a Chape desanimou e tem muito motivo para desanimar porque está 3 a 0 para o Mengão toca a bola ali olha o Rodrigo Muniz deu balão tentou sair jogando lá na frente e o árbitro parou e mandou essa falta jogou bonito ali Rodrigo Sônia balãozinho tentativa de estava todo no esquema Rodrigo Muniz sim fez uma boa jogada de balão tentou até o lançamento mas acabou sendo ressuscitando a falta porque o Zaguerão apelou um pouquinho quando levou o balão é isso você está acompanhando esses que serão aí talvez os últimos 10 12 minutinhos dessa segunda etapa o Flamengo demorou mas engrenou está 3 a 0 o Flamengo gols marcado dois do Matheus Dias número 26 e número 6 Ítalo fazendo o terceiro lateral do Mengão e pode sair mais olha o Matheus Dias está com fome de bola Francisco de Calcanhar preferiu nem tentar carimbar em cima do Matheus não deu direto para escanteio para evitar o pior é o Flamengo agora na corda toda quer dizer quando está 3 a 0 parece agora que está 0 a 0 que o Flamengo acelerou ainda mais após o terceiro né Rodrigo Sullivan o que eu falei a Chape cansou não conseguiu atuar de forma mesmo a mesma forma que estava atuando no primeiro tempo com a marcação implacável chegou o momento que a Chape cansou o Flamengo agora aproveita os espaços também liberados pela Chape para poder criar então mais uma praxe escanteio vamos ver quem sobe e aí parece que pegou um empurrão ali em cima do Francisco foi o Gabriel Noga que estava bem nervosinho agora há pouco olha aí para você acompanhar visivelmente empurrou assintosamente o Francisco e o Daniel Vitor árbitro em cima do lance marcou já vem a Chape de novo olha o Rafael visivelmente desanimado a Chape tentou fazer alguma coisa quando ainda estava 0x0 e agora após os 3 gols do Flamengo é natural que o desapontamento acabe aflorando na equipe de Chapecó está aí o Thiago Cosa fez o levantamento lá pela direita nossa mais preciso impossível está aí o Rafael fez o domínio não tem com o que jogar agora sim com o André olha para o André cruzamento vai sair do gol o João Fernando vai ficar com ela WebSport TV o campeão joga aqui Daniel Cabral vai tocando bola a equipe do Flamengo sem pressa nenhuma agora com a sensação de que está tudo ok está tudo mais do que favorável mais favorável impossível depois de dois gols do Mateus Gias e um do Ítalo 3x0 para o Flamengo reencontra-se com a vitória o Rubro Negro após o último empate com o Vasco que rompeu uma sequência de quatro vitórias da equipe do Flamengo olha o Mancha sai jogando Thiago Cosa deu o passe na frente a Chape tenta aí fazer pelo menos o de honra mas o Flamengo não quer deixar nem esse de honra Ítalo para o Max de novo para o Ítalo agora ele trabalha aqui no meio com o Daniel Cabral bom jogador o Daniel Cabral também manteve um bom nível né o Rodrigo o Flamengo carregou bem a bola marcou o Flamengo com essa vitória Pedro vai subindo para 24 pontos e subindo com certeza vai ganhar algumas posições após essa rodada e cada vez mais perto da classificação apesar de ainda estar 5 ou 6 rodadas para acabar quanto mais você pontuar o Flamengo fazendo o dever de casa pontuando subindo aí para 24 pontos e com certeza vai subir para 4 ou 5 colocação dependendo dos resultados da rodada com certeza para confirmar a fase entre os 8 essa importantíssima e foi o Flamengo deu um drible para trás adiantou lá na direita pela equipe do Flamengo saiu o André Luiz deu o passe cruzamento saiu ali para cair no chão tranquila o Pavan olha aí para você ver a bola foi relativamente forte tinha que segurar e segurou firme só para falar aqui para o pessoal o Flamengo que na próxima rodada pega o Atlético Mineiro no estado das alterosas quinta-feira é 26 e a Chape volta a jogar um dia antes na quarta-feira às 15 horas em Cotia contra o São Paulo a Chape conhece o Verdão do Oeste o Índio Condá jogando contra o São Paulo no CT de Cotia e o Flamengo enfrentando o galo das alterosas no estado das alterosas lá em Minas Gerais Flamengo e Atlético Mineiro são as informações dadas aí pelo Rodrigo Sullivan para você não perder nada com a gente são as emoções da Web Sport TV da CBF da Maicujo trazendo tudo que há de melhor desse brasileirão sub-20 que vai revelar até o final muitos craques ainda com certeza como tem feito o Flamengo nos últimos anos impressionantemente revelando jogadores de diversas posições diferentes para vários clubes e para seleções de base que é o fundamental também deu bola na direita a equipe do Flamengo vai tentando chegar ali no toque de bola recomeça tudo e domina ela o Marcos Felipe Gabriel Noga saiu jogando no fogo conseguiu achar o Richard está aí o Richard com ela adianta a bola lá na frente vai tentando vir pelo setor de ataque do Flamengo Marcos Felipe temos agora sim depois ali de um pequeno problema aí na rotação voltamos aí com imagem em tempo real Marcos Felipe faz o domínio chegou mancha e dá um toquinho lá para a esquerda lateral para a equipe do Flamengo que vai ser cobrado pelo Marcos Felipe já cobrou para o Richard cruzou em cima do lateral esquerdo da equipe da Chape ou melhor foi em cima do João que ele cruzou essa bola e aí é novo escanteio para o Flamengo já já o final da partida 46 minutos o Daniel o Vitor está marcando o novo arremesso o Flamengo visivelmente só espera o apito do árbitro estamos agora com 45 nesse momento ele ainda tem olha aí o Pavan teve que voltar a gente chamou atenção disso duas vezes já no jogo desse escuro mas agora estava muito longe o Richard avistou o Pavan longe da meta e quase surpreende o goleiro da Chape faltou pouco mesmo foi pouco a bola não entrou não consegue o que acontece 4 gols e vem novo escanteio dessa vez a meia altura corta mancha de cabeça bola vem para o jogador que é o Gabriel Noga está aí o Ítalo dando bola aqui atrás com o Gabriel Noga que ele tenta de novo lá na direita e aí o Mancha que foi um bom lateral durante o jogo cobriu bem não foi tão ofensivo mas na parte defensiva ajudou muito ali na Chape embora o placar esteja 3 a 0 lembrando a você que não acompanhou o primeiro tempo havia sido encerrado pelo placar de 0 a 0 gol só no segundo tempo Mateus Dias fez os dois com a número 26 e o Ítalo número 6 deu números finais até o momento nesse placar de 3 a 0 tá aí o Milani deu pro Marcos Felipe encosta nele o Richard Mateus Dias e aí ele não deu foi egoísta tentou pro Max o Max ameaçou dar um chute aí realmente ficou na bronca era pra ter sido devolvida aquela bola ali e agora uma falta o Gabriel Noga perdeu na corrida e vai receber o cartão amarelo depois dessa falta em cima do Paulista número 15 cartão bem aplicado perdeu a passada né no final do jogo Gabriel Noga apelou um pouquinho cartão bem aplicado pro Daniel Vitor que teve uma excelente atuação hoje jogo tranquilo arbitragem bem serena e bem tranquilo do Daniel Vitor não teve vamos dizer assim um trabalho mais árduo também mas do que era no tocante a realmente ter o domínio do jogo teve do início ao fim isso realmente não podemos dizer o contrário grande atuação do Daniel Vitor tá aí a equipe do Flamengo ainda vindo pelo meio Max domina faz de pé na direita a inversão lá buscando o Richard ele conseguiu invertem muito bem a bola os jogadores do Flamengo tá aí o Richard pedalou tá aí em cima dele o Mancha ainda ele e aí preferiu driblar driblar e dá lá atrás pra recomeçar já que tá 3 a 0 pra equipe do Flamengo bola lançada na frente tentou saiu o Marcos Felipe deu uma pedalada fica nele ali o Mancha cruzamento é pro meio sobe por baixo ali e no momento que apita o árbitro final de partida na Gávea o Flamengo que havia começado em sexto vence a Chape por 3 a 0 Chape que estava em décimo décimo nono e agora pode ser que assuma vigésima colocação não sabemos vamos ver vamos ver de acordo com o que vai acontecer na rodada é isso aí Flamengo muita dificuldade no primeiro tempo pra sair do 0 viramos então no tempo com esse placar de 0 e logo você vê como é a coisa né Rodrigo a importância de um gol mesmo que achado estava 0 a 0 estava um outro grau de dificuldade quando saiu o passe errado do Thiago Coser e o primeiro gol do Flamengo as coisas clarearam muito mais né Rodrigo com certeza a Chape tinha uma postura excepcional no jogo fazendo um jogo de contra-ataque né repostada na defesa armando uns belíssimos contra-ataques bem perigosos inclusive era até mais perigoso que o Flamengo nos contra-ataques mas aí o Flamengo achou aquele gol após uma saída errada da Chape né achou aquele gol e conseguiu fazer abriu o placar aí que a gente fala abriu a porteira literalmente e depois a Chape ainda cansou né cansou e ficou um pouco assustada que teve esse revés aí com o lance do nosso amigo que o Thiago Coser que falhou e o Felipe Dias que foi o artilheiro da tarde muito feliz logo depois achou também o segundo gol o Matheus o Matheus Dias teve uma grande felicidade no chute e logo depois achou o segundo gol também uma boa jogada o Flamengo passou a pressionar passou a ficar mais bem postado do que a Chape a Chape cansou e se desanimou um pouco após esse gol e aí o Flamengo conquistou o segundo e logo depois o terceiro com um belíssimo gol que cortou pra cá cortou pra lá e mandou um petado de esquerda fazendo belíssimo gol grande vitória do Flamengo o Flamengo que segue aí chegou a 24 pontos e segue aí na sua ascendente do campeonato que se reabrita quer dizer vem de um empate com o Vasco na última rodada conseguir mais uma vitória e agora já vai com esses 24 pontos deve ficar ali em terceiro quarto lugar quinto lugar de acordo com os outros resultados agora Rodrigo a pergunta que não pode deixar de existir porque isso é natural a cada encerramento de cada partida o placar foi 3 a 0 vitória do Flamengo mais do que convincente mas e aí quem foi realmente o cara do jogo quem que a gente poderia dar aí esse troféu de melhor em campo da equipe do Flamengo com certeza o que mudou o artilheiro da tarde o Matheus Dias que brilhou a estrela fez o primeiro gol na primeira oportunidade que teve com 2, 3 minutos que estava em campo e na segunda também estava bem posicionado lá junto do zagueirão que chutou em cima dele fez o segundo gol apesar do Ídolo ter feito o terceiro gol o grande destaque com certeza foi o Matheus Dias que mudou o resultado da partida e mudou a história do jogo e decretou a vitória do Flamengo é isso aqui depois dessa 13ª rodada deu o Mengão 3 para o Flamengo 0 para a equipe da Chapecoense você que acompanhou com a gente até agora o que há de melhor o que ouve de melhor através da CBF TV TV foi isso foi isso Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto